Oi, oi meus queridos do canal Angela do Lua Receitas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, hein gente? Voltando aqui hoje, fazer um bolo maravilhoso com vocês. Vamos fazer um bolo com iogurte, gente, fica super fofinho, super gostoso. E você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, já desce aqui embaixo, se inscreve e ó, deixa o like, tá gente? E deixa o sininho sempre ativado. Assim que eu coloco uma receita aqui, vocês já recebem aí. E vão me seguir lá no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui, tá? Vou esperar vocês lá. Vamos lá então fazer essa receita maravilhosa? Para a nossa receitinha de hoje, vamos precisar dos seguintes ingredientes. 2 xícaras de farinha de trigo, aqui também eu já coloquei 1 colher de sopa bem cheia de fermento químico para bolos. 1 xícara e meia de açúcar, 4 ovos, 1 potinho de iogurte natural, tá? 170 gramas e 150 ml de óleo. Vamos lá então ao passo a passo da nossa receitinha de hoje. O passo a passo do nosso bolo é bem simples. Já coloquei aqui os ovos, ó, no copo do liquidificador. Agora vou colocar o iorvute. Ó, tá? Pode ser o integral ou desmatado, tá? Tanto faz. Um copinho de 170 gramas. Vamos colocar aqui também o óleo e o açúcar. E essa mistura aqui a gente vai levar para bater até que fique bem clarinha, tá? Uns 4, 5 minutinhos no liquidificador. Não tem segredo, é só bater. Aqui já bati bem, ó, creme, aqueles líquidos com os ovos, ó, bem batidinho, tá? Bati bem, agora vou passar aqui para um bol, ó. E aqui é só agregar agora o trigo com o fermento, que a gente já colocou o fermento, ó. Vou colocar aqui a metade, ó. Vou peneirar para ficar bem soltinha essa farinha, ó. Ó. Pode colocar tudo de uma vez, assim, ó. Esse bolo aceita bem, tá? Ó. Quem quiser pode até bater no liquidificador, tá? Se o liquidificador aguentar, pode bater até a farinha no liquidificador. Ó. Vou colocar tudo aqui. Peneirar. Só venho misturando. Lembrando que o fermento aqui está junto aqui com a farinha, tá? Só vamos misturar, assim, ó, rapidamente. Ó. Mistura bem, mexe bem, ó. Bem as laterais e é só misturar. Só misturei bem, ó. Ó, como fica a massa. Já bem lisinha, tá? Só misturar mesmo. Não quero trabalhar muito esse glúten aqui da farinha hoje, ó. Agora já vamos passar para a forma. A forma aqui eu untei com margarina e açúcar, ó. Tá? Hoje não coloquei trigo, só açúcar, tá? Para ficar uma casquinha bem saborosa. Já vamos colocar aqui, ó. Vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus. Como eu sempre falo para vocês. Começou a separar os ingredientes, já liga o forno, tá? Para ir pré-aquecendo, ó. Vamos deixar lá até que ele fique bem douradinho. Vai levar aí uns 35, 40 minutos, tá? Bora assar esse bolo delicioso. Acabei de tirar meu bolo do forno, ó, gente. Ficou bem fofinho, douradinho, ó. O açúcar dá uma douradinha do lado, tá? Vou deixar esfriar na grade do fogão e já volto tirando um pedaço com vocês. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Já desenformei o bolo. Olha que lindeza, gente. O açúcar forma uma casquinha crocante, gostosa e tá super fofinho, ó, gente. Que delícia. Bora tirar um pedaço. Ainda tá morminho o nosso bolo por aqui. Tirar um pedaço, olha. Hum, essa casquinha crocante de açúcar. Uma delícia, ó. Cafezinho, um chazinho, hein? Quem quiser fazer cobertura, pode fazer cobertura. Mas eu quero um bolinho assim, ó. Olha, gente, a fofura desse bolo, olha. Que delícia. Nossa. Fica perfeito. Como sempre, bem de pertinho, ó, gente. Olha. Ó a fofura desse bolo, ó. Ó. Super fofinho, delicioso. Bora provar essa gostosura? E chegou o meu momento favorito aqui no nosso canal. Provar, hein, gente. Olha só que delícia que ficou esse bolo. Olha que fofinho. Hum, gente, vocês não imaginam. E vocês viram aí que é facinho, hein? E você aí, que não é inscrito no canal, já desce aqui embaixo, gente. Se inscreve, ó, e deixa o like pra mim. E vão me seguir lá no Instagram. Tô esperando vocês lá. Vou deixar o arroba aqui, tá? E bora provar essa delícia, gente. Já tô com um cafezinho fresquinho ali, hein? Ai, que delícia. Olha a fofura. Hum. 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 Simplesmente maravilhoso, gente. Façam aí. Um beijão e até a próxima receitinha. Um beijão e até a próxima receitinha.